Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A formação, a origem, dessa é uma forma que agora vamos se apresentar. Os meus filhos tinham, em cada um de 80 e 90, duas barras que reuniram-se e formaram uma só, a Veteranos e a Silvas Finenses. A Veteranos eram o integrante de história de um dos seus Silvas Finenses. E aí permaneceram, observem que os integrantes, todos eles, são três integrantes da Silvas Finenses e da Inglaterra, no Brasil. Joel, secretário e vereador Joel licenciado, pertence também a esse grupo, professor Márcio Fidelis. Não me canse de falar, o brilhante trabalho executado por vocês, um beijo super especial, professor, pai e marido. Com o retentíssimo, Márcio Fidelis. E só os aplausos do meu presente, professor Jorge Napoleão. Vai, Chico Aitano, dedicado à música. E aí E aí Vamos lá. Arrancando o entusiasmo da montanha, com vocês, é o Luz de Ouro. Quem sabe, sabe Alex, é o professor Jorge Bartolomeu. Aí, a fera! Arrancando o entusiasmo da montanha, com vocês, é o professor Jorge Bartolomeu. Arrancando o entusiasmo da montanha, com vocês, é o professor Jorge Bartolomeu. Arrancando o entusiasmo da montanha, com vocês, é o professor Jorge Bartolomeu. Arrancando o entusiasmo da montanha, com eles, é o professor Jorge Bartolomeu. Arrancando o entusiasmo da montanha, com vocês, é o professor Jorge Bartolomeu. Arrancando o entusiasmo da montanha, com eles, não tem um pessoal de frente. E agora vamos ao recuo, vamos ao recuo A plateia pode aplaudir, viu? A plateia pode aplaudir, não paga não Não paga nada, é gratuito, né Alex? Hoje é gratuito Parabéns, olha o bolo aí Alex Pega um pedaço do bolo aí Alex, pega um pedaço do bolo aqui Atenção, vem aqui o Eja, que ele está na comida Atenção, a equipe do garoto Davi de 5 anos se encontra perdido e a mãe dele está aqui do nosso lado Aqui na frente Ela está na esquerda escola Andréa Maquio E aí 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 Deixa eu trazer um dado pra vocês aqui E aí 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 Confiança, a esperança, a esperança alimenta a paz.